O governador Flavina subiu agora a ordem de serviço de sete núcleos de educação de tempo integral do Maranhão. Os núcleos serão espaços onde teremos biblioteca, laboratório de informática, de física, de química, de biologia, salas de aula de línguas, de artes, de artes marciais, teremos equipamentos esportivos, de forma que todo contraturno poderá ser feito no núcleo de tempo integral. A criança estudará de manhã numa escola ou da rede estadual ou da rede municipal e na parte da tarde o contraturno será no núcleo. Por isso que hoje nós começamos com sete e a tendência é que isso seja ampliado ainda mais. Então agora a educação em tempo integral é uma realidade no governo do Maranhão. Já em 2017 serão 18 escolas com educação em tempo integral e o caminho é que isso avance ainda mais, garantindo uma educação de qualidade no Maranhão de todos nós.